Gente, 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 a macumba mais cara do mundo, mais cara do mundo, é, lá no Espírito Santo mesmo, aí você está pensando, a mais cara do mundo, né, tem aquela conversa que a gente sempre fala, né, o diabo destrói, mas Deus une, o que Deus uniu, o diabo não tem, não pode mais, é, desunir, né, desfazer. Essa família é uma família linda, né, eu vou fazer uma coisa pra vocês, se o Zezé não amasse a Zilu, ele não tinha ficado tanto tempo com a Zilu, ele não tinha, né, ah, Glaucia, mas se ele amasse a Zilu, ele não tinha traído a Zilu, mas a Tia Zona ficou no pé, no pé, no pé, no pé, né, e o que que o Zezé fez? Aproveitou, e o que que você faz com a amante? Aproveita, aproveita da amante e dá valor na esposa, tá entendido? É desse jeito que os homens fazem, né, ele não tinha pretensão de largar da Zilu, porque ele viveu esse tempo tudo com essa amante, nunca separou da Zilu, né, e tudo que ela fala é mentira, ela fala que a Zilu sabia, a Zilu não sabia, a Zilu só desconfiava, mas não sabia, essa amante tem hora que eu fico pensando, ela quer ser a boa zona da história? Minha filha, você não passa de amante, você não passa de destruidora de larga, você não passa de uma enxereteira, intrometedeira em vida de casal, você não presta, essa macumba que ela mandou fazer, renovar, renovar aí, gente, ficou em torno aí de 10 mil reais, viu? É uma macumba bem braba aí, macumba braba, é por isso que a macumba tá valendo, né, porque é um negócio que Zezé encontra com a Zilu, mas aí dá errado, aí acontece isso, dá errado, e vai ficando nessa daí, né, mas ela se esquece, né, ela se esquece que ela também pode ser, né, muito prejudicada com essas macumba que ela manda os outros lá fazer, entendeu? Porque ela paga pros outros fazerem, ela que tá botando o alimento na macumba, essa pessoa paga, né, né, paga o quê? Ela vai, a metade da macumba é pra Graciele, a metade é pro Zezé, entendeu? Então, ela se esquece, ela não tem juízo, ela não tem, não sabe de nada, né, mas é que me falaram aí que o trem tá brabo, gente, tá brabo, 10 mil reais pra renovar uma macumba, e que esse povo briga, é celular que é quebrado, é cara feia, vocês veem, ó, é amante, mas a Camila não dá certo, né, a macumba também tá comendo aí, vivo, nessa Vanessa também, nesse dado, essa família virou de cabeça abaixo, não tem mais como, a vaca já foi pro brejo.